Sinto medo do que pode vir a acontecer, mas se acontecer talvez eu sinta medo Independente do risco que eu vou correr, eu rasgo os olhos do ferido com os meus dedos Posso ser frágil para o que me ameaçar, mas acredito que também sou capaz de machucar Não quero ser o responsável por fazer algo ruim, isso é só o que eu invento para eu confiar E apesar da minha vulnerabilidade, eu posso ser o perigo dessa cidade E hoje galera, eu posso ser o perigo dessa cidade Eu posso ser o perigo dessa cidade E eu posso ser o perigo Eu posso ser o perigo dessa cidade E hoje galera, eu posso ser o perigo dessa cidade E hoje galera, eu posso ser o perigo dessa cidade E hoje galera, eu posso ser o perigo dessa cidade E hoje galera, eu posso ser o perigo dessa cidade